Já se tornou assunto comentado nos últimos dias o surto do novo coronavírus. Ele matou 56 pessoas só na China. Aqui no Brasil, até o momento, nenhuma morte foi registrada pelas autoridades. Ontem, o Ministério da Saúde da China informou o novo coronavírus pode se espalhar antes mesmo do aparecimento de sintomas. No Brasil, a população pouco sabe sobre a epidemia que está matando e infectando muitas pessoas em outros países. Não ouvi, não. Nada nos noticiários? Não, eu quase nem vi noticiário. Quando a senhora sabe de alguma nova doença, como nesse caso, fica aquela preocupação, mesmo ainda não tendo nenhum caso confirmado aqui no Brasil? Ah, lógico que fica. Por quê? Ah, porque é tantas coisas que estão surgindo, né? Tantas doenças que estão aparecendo aí do nada. E acho que a gente tem que estar sempre alerta, surgiu alguma coisa diferente. É correr, procurar um profissional, né? Procurar, evitar. Para evitar, porque às vezes, dali alastra. Eu tenho uma filha de 7 anos, né? Então, é preocupante nem tanto por mim, mas a gente pensa mais por causa dos filhos, né? O novo vírus é apontado como uma variação da família coronavírus. A Organização Mundial de Saúde emitiu o primeiro alerta para a doença em 31 de dezembro de 2019. Aqui, o Ministério da Saúde descartou 5 casos suspeitos. Mesmo o vírus não estando ativo, é importante que a população fique atenta. Os sintomas são parecidos com os de um resfriado. São sintomas de uma gripe comum, né? De um resfriado comum, na grande maioria dos casos, até o momento. O que tem se apresentado é febre, tosse, uma dificuldade para respirar. Mas isso também pode, esses casos, eles podem evoluir para gravidade. E aí, quando grave, são outros sintomas, né? Mas tudo relacionado a um quadro respiratório e dependendo, pode até ter uma alteração renal também. Mas isso vai depender da gravidade do caso. Até o momento, a China é o país mais afetado, com 26 mortes já contabilizadas. A França já registrou dois casos e o Nepal confirmou a primeira infecção do coronavírus. Nós devemos estar em alerta, porque é uma situação que ela começou recente e já tem ocorrência de vários casos. E a gente sabe que as pessoas viajam com muita facilidade. E como já teve transmissão pessoa a pessoa, há sempre essa possibilidade. Então, a gente tem sim que estar alerta, principalmente para outras condutas de prevenção de doenças, neste momento que tem um novo vírus que está nos chamando a atenção.